Aqui turma, se o caminhão estiver alto, aqui ó, tem até a escadinha aqui ó, aí aquele poste ali pra polícia ver, o poste ali com aqueles cabos ali, pra ver a altura da carreta, se passa aqui ou não. Acabei de pagar o pedágio, pagando aí daí na volta. Olha aqui, vou mais uma vez passar aqui, e agora eu vou voltar com um contêiner de 20 pés. A empresa já me ligou agora e passou a numeração, tá lá o contêiner esperado. Aqui a Bahia, ó. Lembra quando eu fiz o vídeo lá no canal principal, eu filmei do sul do norte, agora eu tô... Norte a sul, né?